Olá, meninas e meninos! E aí, tudo bom com vocês? Para a nossa aula de hoje, ou seja, a minha dica de hoje, eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo dessa maravilhosa rosa mesclada aqui. Olha que linda essa rosa, né, gente? Olha só os detalhes da folha, os detalhes aqui das nossas pétalas. Então, eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo de como montar aqui a nossa rosa. Então, vocês querem mais essa dica? Vocês querem aprender? Vamos lá para o vídeo! Bem, pessoal, para a gente fazer aqui a nossa rosa mesclada, nós vamos estar usando aqui o estêncil da Janaína Cordeiro. Esse estêncil é de número 353, tá? Vou estar usando aqui o EVA branco como fundo, vou estar usando as tintas cereja, você pode estar usando um vermelho, e também eu vou estar usando aqui a cor preta, tá? Então, nós vamos primeiro tirar aqui, riscar o molde da nossa flor. Como o fundo dela vai ser branco, nós não vamos fazer a pintura desse molde, não, tá? Então, nós vamos usar um palito para estar tirando aqui o molde da flor primeiro. Eu tirei aqui o molde da flor, agora eu vou estar pegando a estampa, vou posicionar a estampa certinha aqui, e agora eu vou começar a nossa pintura, tá? Então, primeiro eu vou estar usando aqui o cereja. Então, primeiro eu vou passar o cereja, eu estou usando esse pincelzinho aqui que eu fiz, com esponja de maquiagem. Eu passei aqui a primeira mão, tá? Primeira de mão aqui de tinta, aí eu vou tornar novamente, passar outra de mão, porque eu quero essa cor bem definida. Agora eu venho com a tinta preta. Lembrando que a tinta preta, você tem que colocar bem pouquinho, tá? Não é muita tinta, não. Ele misturado com vermelho, ele vai ficar um tom mais escuro, parecido com o vinho, tá? Mas é uma cor mais, chama mais atenção. Então, você vai só na ponta aqui, ó, e deposita a tinta preta, tá? Lembrando que é só um pouquinho mesmo. Pode ver que eu só coloquei a tinta preta uma vez só no pincel. Então, aqui eu vou misturando e vou colocando, não precisa colocar mais. Olha só, meus amores, como que vai ficar o tom. Olha, desse jeito aqui. O que vocês vão fazer aqui depois? Aí vocês vão esperar um pouquinho secar. E aí, pessoal, já secou esse lado aqui. Aí eu vou recortar com vocês aqui, pra vocês verem como é fácil, tá? Não precisa separar as pétalas não, viu? Então, vocês vão seguir aqui aquele risco que vocês fizeram, ó. Vai descer a tesoura até mais ou menos aqui embaixo. E aí, depois, vocês vão recortando aqui, ó, as pétalas bem simples. Pronto, ó. Ficou desse jeito aqui. Agora nós vamos estar tirando a estampa desse lado também. Lembrando que nós vamos usar seis, seis partes dessa aqui, tá bom? Vou colocar desse lado. Vou posicionar a minha estampa aqui novamente. Aí eu vou fazer o mesmo processo. Pronto, pessoal. Então, eu já pintei desse lado. Esse lado tá pintado. E aí, pessoal, pra tirar as nossas folhas, eu vou estar usando aqui o verde oliva. E vou estar usando aqui o verde pântano, tá? Então, verde oliva. Eu vou tirar aqui o molde da folha. Vou tirar primeiro aqui a folha. Depois a gente vai tirar a sépla, tá? Aí eu vou colocar aqui a estampa. E vou estar usando o verde pântano pra tirar a estampinha aqui. Depois nós vamos fazer todas as outras folhas e vamos recortar. No caso aqui da sépla, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou estar usando aqui o verde oliva pra tirar a sépla. E vou pegar aqui um pouquinho do verde pântano e vou passar aqui só nas pontinhas. Olha, e ficou a sépla desse jeito aqui, tá? Depois que vocês fizerem isso, vai pintar aqui atrás também e depois recortar. Agora nós vamos frisar as nossas peças aqui, tá, meus amores? Eu escolhi duas aqui porque uma eu vou frisar diferente da outra porque uma vai ficar no miolo e a outra vai ficar nas outras partes. Então, vou colocar o meu ferro aqui pra vocês acompanhar aí a frisagem, tá bom? Vou estar usando também essa esponja e também esse frascozinho aqui de desodorante. Vou usar essa bolinha aqui pra gente tá frisando. A parte que vai ficar a primeira, no caso do miolo, eu não vou frisar ela totalmente, não. Só vou dar uma esquentada, pétala por pétala, não coloque tudo. Vou dar só uma esfregadinha aqui, assim, ó. Em todas as pétalas, vou fazer a mesma coisa. Pronto, pessoal. Essa daqui é a primeira pétala que vai ficar no meio da rosa, tá? Então, eu não frisei ela muito, não. Já no caso dessa aqui, eu vou fazer o mesmo processo aqui. Vou esquentar uma por uma. Eu vou afundar aqui o meu... O meu vasinho de desodorante. Olha só como é que elas vão ficar, tá vendo, ó? E agora, em cada partezinha dessa aqui, eu vou esquentar só a beiradinha, agora. E vou estar dando uma modelada aqui nas pontas. Ó. Eu vou fazer isso aqui nas pontinhas delas. Então, todas elas eu vou fazer desse jeito aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Então, a minha pétala da minha rosa vai ficar todas as cinco, vai ser frisada desse jeito. E só uma que nós vamos frisar assim, que é do miolo, tá bom? Agora, para a nossa folha, nessa folha aqui, eu vou esquentar. Esquentou. Eu vou pegar ela aqui, ó, só nessa parte aqui de baixo. Vou dar uma dobradinha. E depois eu vou passando os meus dedos assim, ó. Então, ela vai ficar com essa leve modelada. Tá vendo, gente? Nós vamos estar modelando aqui a nossa sépala. A nossa sépala, eu vou colocar ela todinha aqui. no ferro, para ela esquentar bastante. Quando ela subir, eu vou colocar ela aqui na minha esponja e vou com o meu palito e vou dar essa pressionada nela aqui, ó. Depois eu venho colocando as pontinhas delas, ó, e venho modelando aqui, ó. Pronto. E vai ficar assim a nossa sépala, tá, gente? Agora nós vamos para a montagem. Eu coloquei um pedacinho de isopor. Olha, eu fiz esse... Cortei esse isopor aqui, essa pontinha. Esse isopor, ele tem... Deixa eu ver quanto centímetro ele tem aqui de comprimento. Ele tem quatro centímetros e meio de comprimento. Já coloquei aqui no meu arame. E vou estar fazendo a montagem aqui agora da rosa. Então, nós vamos pegar aqui a primeira pétala que nós frisamos só com o ovo, só com o vasinho, né, de desodorante. Eu não modelei aqui as pontinhas. Nós vamos estar colando essa primeira aqui para a gente estar começando a fazer a nossa rosa, tá? Eu vou estar envolvendo aqui a primeira parte aqui no nosso... Enrolar bem aqui nesse isopor. Ó. Nós temos que esconder bem esse isopor porque ele não pode aparecer. observa que a pontinha ela fica bem fechada. Aí eu vou com a próxima aqui e vou abraçando essa outra aqui, ó. Vou pegar a próxima e vou pegar aí vai ficar assim. Aí nós vamos pegar as outras próximas que já estão aqui e vamos fazendo a modelagem aqui agora, né? Vou passar a cola aqui no meio vou colocar e aí agora eu só vou passar a cola só na lateral das pétalas e vou encaixando ela aqui. Aí eu pego essa daqui agora passo só na lateral e coloco aqui dentro dessa, ó. Passo cola aqui na lateral dessa preste atenção meus amores, ó. E vou encaixando aqui dentro dessa outra, ó. Ó. Essa parte aqui ficou aberta. Eu pego essa que eu passei cola e coloco ela aqui dentro. E essa última eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola aqui na lateral e vou encaixar ela aqui dentro. Essas partezinhas aqui ficaram soltas, ó. Eu não vou grudar elas não, tá? Elas vão ficar soltinhas assim. Agora eu vou pegar a próxima pétala e vou intercalar e vou passar uma colinha aqui embaixo e eu vou seguir o mesmo procedimento novamente, tá? Eu vou passar a cola e vou colocando ela aqui agora, ó. Vou passar a cola nessa e vou intercalando aqui dentro da outra. Aí, no caso dessas aqui agora eu já vou passar um pouquinho de cola aqui nessa beiradinha e vou fazer isso aqui, ó. Bem, bem baixo, tá? Agora nós vamos com a quarta. Essa quarta aqui eu já vou passar a cola aqui assim, ó. Nessa parte chegando aqui depois do meio, tá? Chegando aqui na pétala eu vou passar a cola vou intercalar novamente novamente e agora eu já vou segurando ela aqui, ó pra ela ir fixando aqui embaixo só pra essa parte aqui colando eu não quero que ela fique muito fechada quero ela mais abertinha então por isso que eu tô fazendo isso aí vou passar a cola aqui novamente nessa parte aqui de baixo e vou intercalar novamente essa última aqui agora nós vamos colocar aqui a nossa séculazinha pra terminar esse acabamento aqui dela você pode tá fazendo ela na cor amarela nós vamos pegar agora um pedaço de mangueira de espaguete pra tá colocando aqui na nossa rosa pra engrossar o caulezinho aqui da nossa rosa dobrar um pedacinho do arame e aí nós vamos deixar ela aqui um pouquinho enquanto nós vamos aramar aqui as nossas folhas tá bom nós vamos pegar aqui o arame vamos aramar primeiro aqui passar a cola aqui na folha vou colocar duas folhas em um arame ó a primeira folha vai ficar desse jeito tá vendo duas aí eu vou pegar a próxima são três vou colocar aqui em outro arame separado agora nós vamos pegar a fita floral aí a gente coloca aqui ó essa aqui tem só uma a gente coloca em cima dessa daqui ó aí pegamos a fita floral e vamos fazer essa união aqui delas enrola mais ou menos assim umas cinco vezes aí eu vou pegar essa daqui ó e vou colocar ela pra cima juntando aqui as três ó aí eu pego aqui a minha fita e vou terminar de enrolar aí depois aqui é só abrir ó que fica com esse acabamento aqui ó eu acho mais bonitinho eu fiz mais outra né nós vamos estar usando duas dois raminhos eu vou tá furando aqui a minha mangueirinha que quiser colocar assim coloca quem não quiser pode pôr por cima mesmo mas eu gosto de colocar por dentro e vou encaixar elas aqui dentro ó antes de passar a fita floral ó vou encaixar uma e vou encaixar outra aí vou encaixar essa mais aqui embaixo um pouquinho aí vou passar um pouquinho de cola aqui ó pra ficar mais segura aqui o meu galinho pra não soltar feito isso agora eu vou pegar a minha fita floral vou baixar um pouquinho aqui as minhas folhas vou pegar a fita floral e vou fazer o acabamento aqui da mangueirinha pra ficar um acabamento bem feitinho né e vou tá passando aqui a mangueira a fita floral nessa mangueirinha quando chegar aqui é só eu vou levantar a minha folha e continuar passando a fita floral precisa colocar a fita floral até aqui embaixo né meus amores mas no caso aqui da minha rosa eu não vou colocar em vaso com gesso não aí eu preciso fazer esse acabamento pra ficar bem bonitinho e não ficar aparecendo aí depois é só a gente consertar aqui os nossos galinhos das nossas folhas ajeitar aqui a nossa rosa eu espero que vocês tenham gostado dessa dica tá bom meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau